Oi gente, tudo bem? Esses dias orando, eu estava pensando sobre... Jesus me relembrou de um versículo e me fez pensar em um assunto que eu tinha certeza que precisava trazer aqui para o canal. Vocês viram no título do vídeo que o tema é você não é o seu passado e eu vou ler para vocês o versículo que me fez pensar nisso, tá? Fica em 2 Coríntios 5,17 Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. É, eu entendo que muitas pessoas, gente, quando cometem um pecado, um erro, que é considerado pelas pessoas como grave, né? Porque as pessoas, elas tendem a julgar alguns pecados maiores do que outros. E quando você é uma pessoa que cometeu alguma dessas coisas, eu entendo que é muito difícil retornar, muito difícil voltar a Jesus. Talvez você fez alguma coisa e as pessoas te acusaram tanto que nem você mesmo conseguiu se perdoar. Muito menos pedir perdão a Deus, muito menos voltar à igreja. Porque, ah, eu sabia que se você voltasse, elas iriam continuar falando de você, iriam continuar falando sobre o seu erro. E o que eu tenho para falar para vocês, gente, com relação a isso, É que Jesus, ele não se entregou, ele não morreu só por alguns pecados ou por algumas pessoas. A Bíblia fala que Jesus morreu por todos, sabe? Ele levou todo o nosso peso, tudo Jesus, Jesus, tudo, gente. Jesus não falou assim, não, ah, vou lá na terra, daí eu vou morrer só por causa de quem está mentindo, por quem está fazendo sei lá o que, ou por fulaninho, fulaninho, fulaninho. Não, Jesus morreu por todas as pessoas e para perdoar todos os nossos pecados. Não foram só alguns, né? É muito complicado, gente, na nossa vida lidar com isso de cara, ainda que a gente saiba disso. Mas o que eu quero que vocês pensem hoje, gente, é que vocês inflem, sabe, esse pensamento de que Jesus entregou por mim e por tudo que eu já fiz. E dêem menos força, menos voz, menos ouvidos para essas acusações que sempre vão existir. Porque o que Jesus espera de você, gente, é que você se arrependa verdadeiramente. A partir do momento que você se arrepender de verdade e realmente entender que aquilo que você fez não foi bom, você, Jesus, não quer mais fazer isso, não quer mais praticar e você diz isso para Deus, a partir do momento que você faz isso, acabou, gente, acabou. Então Jesus, ele não se permite mais lembrar disso. E ele não vai mais lembrar. Não tem a acusação, não tem mais poder sobre você. Se você é perdoado por Jesus, porque o perdão, gente, é muito maior do que qualquer acusação que a gente receba. E uma coisa muito importante, gente, para finalizar esse vídeo, para fazer você que talvez esteja se sentindo assim, se sentir hoje abraçada pelo Espírito Santo, eu quero que você entenda que você não é o que você fez. Você não é o que você praticou. Você não é um pecado que você já fez. Você não é um erro que você já teve. Você não é isso, gente. Você é muito mais do que isso, sabe? Você é muito mais do que o seu passado. O que passou, gente? Passou, sabe? Foi, ficou para trás. Você quer uma nova vida. E com Jesus você tem essa possibilidade. É difícil lidar com as pessoas daqui. Mas, gente, é muito mais importante saber que Jesus está bem conosco, que Jesus está feliz, que Jesus nos perdoou. Jesus tem algo novo para a nossa vida, gente. Eu espero que esse vídeo tenha alcançado as pessoas que precisavam ouvir essa palavra, que talvez estejam se sentindo sufocadas por acusações, por vontade até de voltar à igreja, mas elas têm medo e vergonha de tanto que foram acusadas por algum erro. Então, eu espero que esse vídeo tenha alcançado você, que tenha falado do seu coração, e que Jesus possa fazer uma transformação na sua vida a partir de hoje, porque eu imagino que Ele quer muito que você volte a conversar com Ele, se você deixou de fazer isso. Volte a estar perto dEle, amém? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham sido abençoados. E é isso. Se você gostou, clica em gostei, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve nas redes sociais. Beijos, tchau!